Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto. E eu já tô aqui pronta, esperando minha mãe que a gente vai no supermercado. Eu fiz a listinha ali de compras pra gente ir lá porque não tem mais nada aqui em casa. Então eu preciso fazer uma compra assim do mês mesmo, sabe? Comprar tudo que tá faltando. E eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta de vlogs e quer ver mais vlogs aqui no canal, deixa o joinha pra mim. Se inscreve no canal também e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. Então vamos lá então que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Vou tentar gravar lá no supermercado também. A gente já tá aqui na rua. Minha mãe tá aqui. Dá oi pro meu vlog, mãe. Aí a gente já foi na farmácia, já foi no banco. E a gente pegou uma torta de frango aqui pra comer antes de ir no mercado, que lá vai demorar. Agora já são quase 11 horas. A gente tá indo no supermercado agora. E eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês lá. E depois quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Vou organizar também lá a dispensa. Preciso limpar tudo e aí eu vou gravando um pouquinho do meu dia pra vocês. Tchau. 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 Agora já são meio-dia. A gente ficou uma hora e pouquinho no mercado. Agora eu tô indo pra casa. Vou lá na casa da minha mãe. Oi, pessoal. A gente vai almoçar lá. Acho que meu pai comprou uma armita. Aí depois minha mãe vai me levar em casa, né? Sim, senhorita. Levar assim. Comprou uma armita. Normalmente foi uma delícia. Com carne de churrasco. Gente, minha mãe me trouxe agora. Deixei todas as compras ali. Que eu vou primeiro limpar o armário da cozinha e a geladeira pra poder guardar. Vou abrir aqui a janela do meu escritório. Que eu tenho que resolver algumas coisas do computador antes. Depois já vou começar a limpar a casa. Toda sexta-feira eu gosto de fazer uma faxina, sabe? Então vou fazer isso. Tô ligando o computador aqui. Acho que eu vou fazer um pouquinho de café também. E vou mexer um pouquinho no computador. E depois já começo a limpar a cozinha. E depois eu vou fazer um pouquinho de café também. O cabelo com uma fita de cetim. Porque eu não achei um lacinho. Mas agora eu vou começar a arrumar a cozinha. Vou mostrar pra vocês antes o que eu comprei no supermercado. Eu coloquei tudo aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei no supermercado. Vocês estão ouvindo o barulho de fundo. É porque tá tendo obra aqui do lado no vizinho. Então relevem isso, tá? Aqui ó. Eu comprei tubaína. Tem também água. Eu comprei essas duas embalagens aqui de um litro e meio. Comprei esse óleo também. Aqui tem chá de camomila, de hortelã. Plástico filme. Comprei esse café aqui da Três Corações. Esses sachezinhos aqui também que eu adoro. Essa daqui é caputina com baunilha. E esse com chocolate. Aqui tem bucha também de lavabossa. Aqui tem pão. Pão de forma. Pepino, maracujá, tomate, banana. Aqui tem uma bandeja de ovo. Aqui tem bolachinha de coco que eu gosto de tomar com café. Molho de tomate. Açúcar, macarrão. Milho pra pipoca. Aqui tem também essa caixa de bombom que eu já abri, né? Aqui tem essa salada que eu sempre compro. E vocês sempre veem nos vídeos. Meu tripé está em cima do meu queijo. Aqui tem um queijo mussarela. E aqui tem também um celezinho no sassame. Que eu gosto de fazer também. Então essas foram as comprinhas de hoje. Agora eu vou arrumar tudo ali, ó. Meu tripé que tá aqui, que eu tô gravando aí. E vou mostrar pra vocês a organização. E aí Se inscreva no canal 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 Eu já tinha amado aí onde eu montei lá e comprei Ainda não sei onde eu vou colocar Mas eu achei ele muito lindo Com essa estampa de cactos E é todo de bambu Então vou ver onde eu vou colocar ele Mas eu acho que vai ficar lindo Aqui na decoração Então é isso pessoal, vim aqui finalizar O vlog pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar Ao longo desse dia Se você gostou deixa o joinha pra mim Se inscreve no canal e ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo E é isso Um super beijo pra você E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí